E neste sábado acontece o tradicional baile dançante aqui no Clube Recreativo Atibaiano e essa vez vai estar com as empadas argentinas. Luiz, conta pra gente como que vai ser essa noite. É uma noite muito especial, onde nós teremos o baile tradicional de nosso clube com a apresentação desta vez da banda Raio X, que é uma banda excelente. E além dos ritmos normais de um baile, samba, bolero, samba de gafieira, tchá-tchá-tchá, enfim, nós teremos uma seleção de tangos e também nós estamos apresentando uma seleção aonde se toca um sino, é chamada dança do sino, onde os casais, quando é tocado o sino, trocam de parceiras e é muito alegre, um ambiente muito familiar, muito agradável. E que estará também contando, esta vez, com as famosas empanadas argentinas. Empanadas argentinas, além de um bom vinho argentino, quem preferir um vinho europeu teremos vinhos portugueses também. E também estaremos oferecendo, pela primeira vez, uma doceria, que estará à disposição de todos, com doces fantásticos, que dá até água na boca da gente pensar e falar. Brigadeiro, torta de morango, floresta negra, enfim. Venham saborear os doces, a empanada, degustar os nossos vinhos e dançar, evidentemente, todos os ritmos. E o nosso clube também, como está já com uma exposição em andamento, do pintor Cláudio Gonçalves, quem vier ao baile vai poder curtir os quadros que são maravilhosos desse excepcional pintor Cláudio Gonçalves. Então, no saguão do clube estarão à mostra os quadros do Cláudio Gonçalves. Portanto, venham dançar, venham comer as empanadas argentinas e curtir o ambiente bastante informal e charmoso do nosso clube, ao som da banda Raio X. Sábado, portanto, a partir das 21 horas, seria bom que reservassem suas mesas com antecedência, para escolherem o melhor lugar no salão. e o baile começa, tem início às 21 horas e segue até às 20, perdão, às 2 horas da manhã. Das 21, repetindo, até às 2 horas da manhã. Então, é importante que venham conhecer aqueles que não conhecem, os que já conhecem, já sabem, nem precisam explicar muita coisa. Luiz, quem se interessou, quiser estar fazendo a reserva, para garantir seu lugar, deixa o recado para o pessoal, como deve ser feita essa reserva. Legal. Então, quem quiser fazer sua reserva, é bom que eu faça, pode ligar para 4412-8962 e terá sua mesa reservada para com mais tranquilidade e curtir essa noite agradável de outono, que o sábado aqui no clube é, assim, algo inesquecível. Venham que vocês vão observar e comprovar.